Passando o estresse Fala pessoal, eu sou o Voldo, bem-vindo ao canal Passando o Estresse E eu já tô puto Tô tentando subir de nível aqui no Far Cry 4, na arena Mas tá foda, é muita treta, é muita gente, é muita bagunça E você fica meio perdido Ah, eu tento só aqui ficar na boa, chegar até o final Mas os caras tão apelando demais Bom, então vou pegar esse filho da puta aqui por trás Toma, porno Leva uma facada no outro também Deitou Mais um, putz, isso é muito burro, cara Aqui, ó, aqui é a lei Aqui, ó, papapá, papapá Deita Não viu ainda? Vai levar a facadinha Vixe, melhor eu me curar primeiro Aqui tem uns bichos ainda, uns cachorros Olha só, o povo me jogou uma energiazinha Vocês são da hora Pô, o cara ia tentar me dar uma coronhada Não vai não, mano, não vai não Deixa eu pegar esse rifle aqui Pra deixar o bagulho mais equilibrado, né Mais ou menos energiazinha Quem faltar ainda? Ih, facada no pescoço Quem que não viu? Pô, o cara tá insistindo ainda Vai levar a facada de cima Pra ver que ele não tá fácil Oh, filha de uma puta Não, não, não Aê, molecão E agora? Pegar as munições aqui Round 2 Ih, já foi logo Já foi logo levando o granadão Vocês vão me falar não, mano Vai, 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 vai Aê, pronto O puto, os cachorrão Foi mal cachorrão Mas Daí, né Não vai dar pra te deixar vivo, não Oh, filha da puta Vai te batendo tua mãe, caralho Aê Caralho Não, oh, viado Porra Só round 2 Não, restarta esse cacete aí Pelo menos até o round 3, né Vamos lá, começar de novo Pois é A carne difícil eu vou fazer agora Pegou na surpresa Já mato um Já pego a faquinha Aí sim Aí é habilidade Aí é skill Aí tá chegando os caras Os caras do mal ali, hein Ó Vixi Todo mundo pra casa do cacete Lindo Lindo demais Já foi Não, falta um ainda E aí é de cima E aí é de cima Aí o povo vai à loucura O público delira Aê, seus caralho De onde vai vir os bichos Aqui Da portinha Não Tô Eu não tenho granada Tem, eu tenho sim É, só fuzilada Só tiro na cara Só tiro na cara Aí ó Poucas ideias Opa, não deu Vacilei O maluco deu a coronhada Coronhada Mano, quando é metalhadora A gente chama de coronhada Eu nem sei Vou pegar aqui Energiazinha Aquele ali Vou pegar por cima Pegar por cima Esse viadinho Prau Na jugular, mano Só sangue que espirra Só melados correndo Falta quem Cadê? Ah, tá lá Não deu de novo Mas aí também Tá caindo demais, né Mas vai no tiro mesmo A gente tenta ser simpático Não dá A gente faz a forma bruta Round 3 É, o final round É rapidinho aqui É só chegar Putz, olha o grandão Grandão com a Minigun É Mil tretas Não esquece Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Derrubar isso aqui Pronto Poucas ideias Tiro na cara Headshot E já era Sobrou alguém aqui ainda? Não, mano Cadê? É outro grandão? Não, não é. Ah, sem graça. Ovo é adeleiro. Que é corrente a caralho. Tá muito fácil isso aqui. Não dá pra aumentar esse nível, não? Fazer mais umazinha, vai. Fechar. Sangue e dinheiro flutuinho. Pode crer, pode pá. Eu gosto de matar aí na facadinha por trás. Isso aí é. Opa. Isso é coisa linda. Cadê o outro? Opa. Os caras nem vê. Nem vê de onde tá vindo o tiro. E plow. Geral. Ó, o cara afogado. Mano as audácia. Round 2. Bora que vamo. Vem aqui por trás. Super. E aí é só chafinando, não? Droga. Então vai, explodir aqui, ó. Ih, caralho. Olha o leopardo aqui em cima de mim, mano. Pera aí, gatinho. Na moral. Isso, pega um maluco aí. Ele que tem carne saborosa. Tem carne dura. Puh, filha da puta. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado pela paciência. Gostou do vídeo? Se inscreve aí no meu canal. Clica no like pra dar aquela força pro meu trabalho. Compartilha com os amigos. E se quiser ver meus outros vídeos, basta clicar no link que está aparecendo aí na tela pra vocês. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.